E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coyote. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, galera. Liberou o desafio da semana nova da temporada 8. E eu vou ajudar vocês a fazer esse quarto desafio aqui, que são três estágios. Eu vou fazer os três estágios com vocês, pra vocês verem as localizações de onde vocês têm que ir. O primeiro estágio é o Dance Dance 3 esculturas de gelo. Então eu vou mostrar pra vocês onde ficam as esculturas de gelo e como você fazer esse desafio. Galera, então fica aqui ó, B8, aqui é mais ou menos essa localização, que eu vou cair aqui pra vocês verem. E aí galera, fica aqui ó, lá do pico polar aqui ó, né, entre essas árvores aqui ó. Só você vim aqui, dançar uma dancinha. Já contou, né, beleza? Bem fácil, então. Então é B8 aqui do lado pico polar. Galera, o segundo estágio aqui ó, Dance entre três dinossauros. Agora eu vou mostrar a localização onde fica o dinossauro. Eu vou dançar lá pra vocês verem pra liberar o terceiro estágio. Galera, o dinossauro fica aqui ó, na I9. Entendeu? Você vem nessa localização aqui ó. Beleza galera? Então a localização fica no I9. Antes que eu marque aqui pra vocês, pode ver que você já está vindo o dinossauro aqui ó. Vou cair aqui e dançar pra vocês verem. Aí ó, pode ver que tem uns três dinossauros aqui, você vem aqui no meio. E faz uma dança. Olha aí, então. Então eu vou mostrar pra vocês o estágio 3. Dança entre quatro fontes termais. Eu vou mostrar pra vocês onde está a localização e as fontes termais onde tem que dançar. As quatro fontes termais ficam nessa localização. Dá pra bem ver ela aqui bem nítida. Então é nessa localização aqui ó, G2 ó. Tá, tá. Beleza? Então fica aqui nessa localização. Ah galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like aí que ajuda muita gente. E também tem um companheiro meu aí que é um bem parceiro do nosso canal aí, chama o Matheus. O link do canal dele está na descrição. Se puder se inscreva lá no canal dele também, dá a força pra ele. Um forte abraço e fique com Deus.